Eu já estou com o nosso secretário de saúde do estado do Paraná, Michele Caputo. Hoje ele está feliz. Duas inaugurações aqui em Moarama e maravilhosas. E eu estou muito feliz também, principalmente agora, onde nós estamos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a você e a todos os telespectadores. É um prazer retornar à capital da amizade e para dois grandes eventos. Hoje de manhã inauguramos a farmácia Paraná, que atende 200 pessoas dia em condições excepcionais de trabalho e de atender o nosso povo. Com qualidade, com segurança, com acessibilidade. E também agora, como você colocou, o Centro Mãe Paranaense. No Paraná, com o Mãe Paranaense, nós reduzimos e salvamos 1.200 mães e crianças de 2011 para cá. Mas sempre é necessário fazer mais, sempre é necessário fazer melhor. Há ainda muita morte evitável a ser combatida, a ser enfrentada. E a coragem da Norospar, dos parceiros todos, com o financiamento do governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Saúde, nós podemos hoje inaugurar esse grande serviço, que vai trabalhar com a gestão de alto risco e de risco intermediário. Que tem brinquedoteca para as crianças, que eu acabei de vistoriar. Que tem o cantinho da amamentação. Que tem um... para descanso das mães, porque tem mães que vão vir aqui da região. Que tem consultórios, que vai ter nutricionista. Vai ter, além dos médicos, pediatras e obstetras, vai ter uma equipe multiprofissional muito competente. Nós vamos ter aqui atendimento integral à mulher e à criança. E um governo que não consegue dar conta de atender, de melhorar os indicadores com relação à mulher e à criança, como, por exemplo, o governo da Venezuela faz, que as pessoas têm que ir, as mães têm que ir parir lá em Roraima, a gente... é um governo que deve muito. O nosso governo fez isso, é preciso fazer mais, mas nós estamos com a consciência tranquila do resultado do dever cumprido. E eu saio muito feliz por conta das parcerias todas que fizemos. Vim dezenas de vezes aqui em Roraima, tive no final do ano, na entrega de selos, fortalecendo a atenção primária. O SAMU daqui é o maior SAMU do Brasil, em número de municípios atendidos. Trouxemos o aeromédico para a base do Noroeste. Nós investimos na UOPCAM, investimos agora e assinamos o convênio que você presenciou, de quase 5 milhões com os três hospitais, Nossa Senhora Aparecida, o CEMIL e a Norospar, para fortalecimento dos centros cirúrgicos, com mais UTIs, com mais leitos estratégicos. Além de outros investimentos com equipamentos aqui no município de Umarama, transporte sanitário em toda a região, tudo aquilo que é da responsabilidade do governo. O governo que quer colocar a saúde como prioridade, precisa investir. Nós investimos 22 bilhões em oito anos, contra menos de 7 bilhões dos governos de 10 anos atrás que nos antecederam. Então isso mostra compromisso de verdade, capacidade de fazer parceria e os resultados estão aí. Quem ganha? A saúde do povo do Paraná. Mas volto a dizer, ainda há muito a ser feito. Nós precisamos ainda continuar avançando. Tem muitas inaugurações agora na nossa região? Com certeza, estou indo para Toledo, tem inauguração hoje ainda. Eu não vou poder estar presente, por compromisso que eu assumi, eu gosto de honrar os meus compromissos, mas o governador Beto Richa inaugura à tarde em Campo Morão, a nova maternidade da Santa Casa de Campo Morão. Eu estive ontem em Maringá, domingo, entregando um convênio de hemodinâmica na Santa Casa de Maringá. No sábado, inauguramos 38 leitos no Hospital Cristo Rei de Astorga, entregamos um convênio da nova maternidade em Apucarana, no Hospital da Providência, e a noitinha, no sábado, um outro convênio para o novo pronto-socorro do Hospital João de Freitas, hoje chamado Bom Par, lá na cidade de Arapongas. Depois também estarei essa semana em Curitiba, tem inaugurações importantes, e a semana que vem a gente fecha esse período de sete anos, três meses e quatro dias, como secretário de Saúde do Paraná, o que muito me honra, eu sou funcionário da carreira, entrei com o governador José Richa. A gente fecha com chave de ouro, que é o sétimo encontro da Rede Mãe Paranaense, onde nós estaremos fazendo capacitação de médicos, de enfermeiros, de outros profissionais todos, com dois mil profissionais de saúde sendo capacitados. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado, enquanto a enorme maioria dos estados terminam de forma melancólica, sem pagar salários, sem pagar aposentadorias e pensões, sem ter o que dizer para os municípios, sem ter o que dizer para a mídia, nós, apesar de tudo que ainda precisa ser feito, e dos problemas que ainda existem, nós não negamos, esse governo não nega problema e nem nega dificuldade, mas nós temos muito mais a comemorar. Os indicadores estão aí, para todo mundo que tem boa vontade, que trabalha no setor de saúde, eles são bastante visíveis. E para vocês da imprensa, aqui de forma muito especial de Moarão, mesmo as perguntas mais difíceis, eles sempre foram feitas com muita generosidade, com muito carinho. Então, eu quero agradecer a você, de forma muito especial, quero agradecer a todos os seus telespectadores, e sempre me colocar à disposição de Moarão e de todo o nosso querido Noroeste do Paraná, onde quer que eu esteja, para que a gente possa continuar avançando nesses índices de saúde, fazendo o mais e melhor para a nossa gente, porque é direito e porque elas merecem e precisam. Só para encerrar, você vai sair candidato? Eu vou ser, sou prédio-candidato, porque candidato só os partidos e a justiça eleitoral que vão caracterizar, mas para cumprir as questões eleitorais de elegibilidade, o prazo é 7 de abril, eu saio no dia 4, depois eu peço licença-prêmio, porque eu tenho esse direito como funcionário de carreira que sou, e daí vou correr aí o Paraná, colhendo propostas, fazendo discussão, até porque para mim, mais do que como moral que conquistamos, é preciso identificar os novos desafios. Nada está acabado, ninguém pode dormir em berço esplêndido, e o que fizemos, eu tenho orgulho enorme, como chefe e gestor de uma grande equipe, eu quero aqui cumprimentar os servidores todos da CESA, de forma muito especial, a Grecair e os amigos e servidores aqui da 12ª, e dizer a todos que pretendo sim, agora o povo do Paraná é que sempre decide. O que eu peço às pessoas é que não desistam da política, o Papa Francisco recentemente colocou que as grandes diferenças que justiça social você faz pela política, mudando política pública, mudando os maus políticos. Essa conversa de que as pessoas de bem têm que se afastar da política, só interessa a corruptos, a incompetentes e a quem não trabalha. Para quem quer fazer a diferença, e aí tem muita gente que quer fazer a diferença, na democracia não tem sistema melhor, apesar das nossas imperfeições, ainda é participando ativamente dos processos. Como candidato, como apoiador, como eleitor, como cobrar resultado, como criar instâncias de debate e de discussão. Então, esse para mim é o grande desafio desse momento histórico do Brasil. É as pessoas de bem não se afastarem desse processo. Quando as pessoas de bem se afastam, quem cresce com isso, cadeira nenhuma, fica vazia. Quem vai ocupar é boa parte desses que não estão fazendo absolutamente nada. Ou gente que vai vir aí, querendo voltar para anos da ditadura, ou aqueles que querem se apoiar num populismo corrupto, que já mostrou o grande mal que fez para o país. Muito obrigado. Eu já estou com o doutor Salim, ele que é o diretor do Hospital Norospar. E claro, hoje é um momento muito importante para o Hospital Norospar, principalmente para esse homem aqui, que sempre lutou muito pela saúde do Hospital Norospar. Não só pelo hospital, mas sim pelas pessoas. E hoje nós estamos aqui no Centro Regional da Mãe Paranaense. Acabou de ser inaugurado. Doutor Salim, fala um pouquinho a respeito deste espaço lindo, maravilhoso. Tenho certeza que toda mãe que aqui chegar, ela vai melhorar. Bom dia. Só o fato de entrar já vai sarar, né? Assim espero. É, assim será. Assim será, se Deus quiser. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, certo, me permitir de estar aqui nesse momento e de fazer com que a gente consiga realizar um sonho. Porque isso aqui na verdade é um sonho, certo, que começamos a sonhar em 2008, certo, levamos praticamente 10 anos para concretizar e conseguir montar um espaço exclusivo para gestante de risco. Gestante de risco de todos os municípios da região, da 12ª Regional de Saúde. Como eles eram atendidos separadamente, uma parte de uma era mais atendida lá na Norospara, outra parte dos municípios era atendida no CISA, certo, mas não tinha aquele atendimento que realmente eu acho que a gestante merece. Então a gestante hoje aqui, ela vai ser acompanhada por médico, pela enfermeira, pela nutricionista, pelo psicólogo e pela assistente social. Ela faz um pool de consulta e não uma consulta só. Ela passa por 3, 4 profissionais de acordo com a necessidade dela, com o agendamento já marcado para o retorno, certo. E eu espero que isto, certo, com certeza vai melhorar o quê? Primeiro, o atendimento do médico, relacionamento médico-paciente e vai melhorar a efetividade da consulta e vai com isso diminuir a mortalidade materna e infantil da região de Humarama, todos os municípios, que é a nossa região da mortalidade do Paraná, é uma das maiores. É uma das maiores. Tem abaixado, mas não conseguimos manter aquilo que o Estado quer. Um nível baixo, abaixo de dois dígitos, nós não conseguimos. Então, eu espero que este centro regional, mãe paranaense, traga para gestantes de toda a região, certo, um acolhimento melhor, certo, uma resolutividade realmente efetiva e que a mortalidade materna e infantil da região venha realmente a cair para uns números realmente baixos, de primeiro mundo. É essa a intenção. Isto é um local, você vê, ele é um local mais humanizado. Temos a brinquedoteca que está aqui ao lado, a mãe que vier com a criança, um local para se distrair. Lindo lugar. Entendeu? Com os brinquedinhos já colocados. Temos o cantinho da amamentação que está aqui atrás da gente, entendeu? Para amamentar. E a mãe toda não vai ter atendimento só de gestante. Nós vamos ter um pediatra, dois profissionais de alto gabarito da Norospar farão atendimento aqui, da pediatria, certo? De criança de zero a um ano de vida. Então teremos o atendimento da criança que nasceu de gestante de risco e da gestante de risco. E com isso eu creio que o índice de mortalidade materna e infantil da nossa região vai cair e espero que realmente eu esteja certo com isso. E com a graça de Deus nós vamos conseguir isso. Agora os profissionais que vão atender aqui é do Norospar? Fazem parte da Norospar e fazem parte do programa de preceptoria de formação de futuros médicos especialistas em ginecologia obstetrícia e pediatria. Você sabe que a Norospar tem um programa de residência médica. Então esses médicos que atenderão aqui serão médicos com nível de professor, certo? Sempre acompanhados também com nível de aluno acompanhando, que é o residente. Nós vamos abrir estágio aqui dentro para os residentes da pediatria, da ginecologia e também estágio para os alunos da faculdade de medicina, certo? E da faculdade também de nutrição e da nutrição e assistência social. Nutrição e psicologia. Da Unipar que vai ser nossa parceira também nesse sentido. A Unipar vai trabalhar aqui em parceria conosco no setor de psicóloga, vai colocar uma psicóloga aqui para a gente e também uma nutricionista que vai ajudar ali na cadeia alimentar e orientando essas gestantes. Horário de atendimento? O atendimento vai ser preconizado e ele é agendado. São consultas agendadas, já telefona lá, vamos pôr de pérola, telefona o gestante, tal dia já vem, já está marcado. Ela não tem como ela vir e não encontrar. Mas o horário de atendimento será das 7 da manhã às 5 da tarde. E isso para a região todinha? Para toda a região. Então por isso que vocês estão priorizando. A mamãe, por exemplo, que vem aqui, ela já vai passar por todas as baterias de exames e tiver que agendar, já fica agendadinha, ela já sabe o dia que vai retornar. Vai retornar, exatamente isso. E ela vai fazer um exemplo que nós temos ali, que é o cardiotoco, que é o atendimento fetal, que é visto em quase todos os existentes. E também temos dois da pré-dultração dados pelo governo do estado que estão ali, que também será feita a ultração dependendo da necessidade do momento, será feita de imediato ali durante a consulta. Doutor Salim, Michele Caputo, nosso secretário de saúde do estado do Paraná, está deixando a sua pasta, né? Para concorrer... É um pesado que eu... Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Para você, que você sempre esteve muito ligado e trazendo, procurando trazer recursos aqui para a cidade de Moarama, principalmente, é claro, o hospital Norospar. Para você, não vai ser bom não, né? Porque você conseguiu muito, com muito esforço, mas conseguiu. Eu digo o seguinte, eu sou funcionário público há 40 anos. Entrei na Secretaria de Saúde em 1979, comecei a atender em unidades de barra de saúde. De todos os secretários que passaram, e de todos os governos que eu já passei, certo? Porque os governos passam e a gente continua, não sei até quando Deus vai nos deixar, mas a gente continua, graças a Deus. O governo Beto Richa, certo? Foi o governo que mais injetou recursos financeiros na área de saúde, certo? Pode ser que outros setores, gente, alguém tenha reclamado, mas na área da saúde, nenhuma administração municipal ficou sem ser atendida, nem um hospital de qualquer porte, da menorzinha até o maior, certo? Ficou sem ser atendido. Todo mundo foi atendido e atendido igualmente. O governo Beto Richa não fez diferenciação de partido partidário, não fez diferenciação se é amigo ou não é amigo, entendeu? Então, o governo Beto Richa realmente, ele atuou, certo? E perante os órgãos, certo? Que atendem a saúde pública, eu não acredito que tenha alguma coisa que tenha ficado para trás. Porque o secretário dele de saúde é um secretário competente, comprometido e conhecedor da causa da saúde pública. Então, o Michele Caputo realmente foi um dos grandes secretários que passaram nessa Secretaria de Saúde. Eu tenho muito a agradecer a ele, agradecer ao Beto, em relação da parceria que ele fez conosco, a Norosfar particularmente, e com o município de Umarama, realmente o município de Umarama ganhou muito, a Norosfar e os outros hospitais também têm recebido muito, certo? Então, nós não temos que reclamar nesse sentido. O que a gente está necessitando nesse momento são profissionais capacitados e que tenham a humanização do atendimento. Isso é a responsabilidade de nossa digestora. Obrigada, meu amigo, que Deus abençoe grandemente. Parabéns por mais essa conquista. Inauguramos a farmácia também, né? A farmácia é outro setor importante. Exatamente, outro setor muito importante. A farmácia ali é de medicamentos especiais. E muita gente vem de fora pegar medicamento. Então, ela foi colocada num local mais ou menos estratégico. Mas medicamentos, então, como? É, foi colocada num local estratégico, perto da Upecã, que já recebe muita gente de fora da região. Então, ficou próximo. Está ali na Upecã e já vai ali na farmácia. Entendeu? Então, ficou um local próximo e ela distribui para todos os municípios. Quem é de uma arama, certo? Quem é de uma arama e precisa de medicamento, vai ter, talvez, o trabalho de se locomover até lá. Estamos trabalhando de uma maneira que ele tenha menos gasto em relação aos ônibus de uma arama. Isso nós vamos tentar trabalhar de uma maneira que diminua o valor da passagem para esse tipo de paciente. Mas, a princípio, a farmácia, ela ficou num local bom, estratégico, com refrigeração completa em todos os ambientes, sem risco de perder vacina, como ocorreu há dois anos atrás, certo? Num ambiente extremamente apto, organizado para aquilo. O ambiente foi colocado ali específico para medicamento. Para manter, não haver perca de remédio e não haver perca de vacina. É essa a finalidade. Você economiza em muito, mantendo tudo refrigerado, nos graus necessários de cada medicamento, certo? O medicamento é melhor conservado, certo? E é mais efetivo. Essa função toda foi trabalhada nesse sentido. Então, eu acho que foi uma mais outra melhoria, certo? Para a saúde de uma arama. Isso a gente se deve a quem? Ao Michele Caputo Neto, que teve essa visão. Ao Beto Richa, que autorizou e sancionou a possibilidade dessa mudança, certo? Então, tudo isso faz com que a gente realmente seja fã do governo que nós estamos. Pena que eles estão saindo, mas eu acho que os outros que virão administrar, eles vão ter a mesma visão e a mesma compreensão daquilo que é necessário para a população. Porque tudo isso é em benefício da comunidade. Como é em benefício da comunidade? É em benefício do povo, é em benefício do governo. O governo nada mais é que o povo governado. Então, como é tudo em benefício, eu acho que nada vai se mudar. Tudo continua e sempre para o melhor. É o que a gente está contando com tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Muito obrigado. Agradeço a você também.